Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Mountain Blade 2 aqui no canal do Wacky. Eu vou apresentar vocês comigo. Vamos continuar a nossa maravilhosa campanha. Nós estamos aqui na cidade de Ortizia, tá, galera? E, galera, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, olha só. Só que antes de eu mostrar, vou pedir pra você descer aqui e deixar aquele like pra dar aquele apoio infinito pra série continuar aqui, tá bom? Vamos lá, galera, olha só. O que que acontece aqui? O que que nós já fizemos? Eu já tinha mostrado pra vocês que nós já tínhamos colocado duas caravanas aqui funcionando, né? Inclusive, nosso limite tá bem bom, 85, a gente consegue carregar 85 soldados já, é muita coisa já. E agora, então, nós temos duas caravanas aqui andando pra lá e pra cá. E, além disso, galera, não mostrei pra vocês, mas olha só, eu também comprei um prateiro aqui na cidade de Ortizia, tá? Eu acho que tá indo muito bem, obrigado. Eu ainda não sei exatamente como que funciona, por exemplo, eu vi aqui que tem uma questão de recipes e eu não sei exatamente como que funciona, cadê? Bom, os insumos são minério de prata e o produto é joalheria, né? Então, tem algumas coisas aqui que isso aqui faz. Minério de prata é produzido aqui ao redor, né? Então, eu não acho que vai faltar insumo pra se vender os itens aqui, certo? Certo, galera. Eu quero chegar aqui, cadê? Talvez eu queira vir a Sunny Opa aqui, ou talvez a Routes ou Jalmares. Um dos lugares onde minhas caravanas pertencem. Por que que eu quero fazer isso, galera? Eu quero chegar nesses lugares e comprar uma oficina nesses lugares também, né? Então, a primeira coisa que nós queremos... Ah, antes, galera, antes, 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 eu não me lembro se eu já negociei aqui. Vamos dar uma olhadinha. Já negociei aqui? Talvez já tenha negociado. Aqui tá vendendo tâmara, bem baratinho, né? Só que eu não quero carregar um monte de tâmara. Cerveja 38 não vale a pena, né? Cerveja tem que ser mais barato. Seria interessante produzir cerveja em algum lugar, pra ser muito sincero. Talvez até aqui, abrir a coisa de cerveja não seria ruim. Vamos ver como é que tá grãos aqui. Grãos tá ruim. Ok. Deixa eu sair daqui. Eu quero um lugar que tenha grão ao redor. Deveria ter grão ao redor, né? Por exemplo, em Zionica aqui, tá vendo? Tem grão e grão. Eu acho que esses dois lugares pertencem a Zionica. Seria interessante chegar aqui em Zionica e comprar uma produção de cerveja. A gente vai fazer isso. Vamos pra Jalmares. Zionica, eu acho que eu estou... Oh, galera. Esqueci outra coisa aqui, peraí. Deixa eu voltar rapidinho. Não esquecemos de olhar se tem uma areninha aqui. É, não tem o quê? Não tem areninha, então tá de boa. Vamos pra Jalmares ali, galera. E daí depois nós vamos pra Zionica. Galera, outra coisa que eu reparei, tá? Eu tinha feito uma bobagem. O vídeo que eu estava vendo estava desincronizado com o vídeo que estava sendo gravado. E eu só anotei isso no último episódio, tá? E isso estava parecendo que o jogo estava com lag pra vocês, né? Não, eu estou jogando com um jogo bem lisinho, pra ser muito sincero. Só que a gravação estava com problema justamente por causa dessa sincronização, tá? Vamos lá. Tá, vamos no comércio aqui primeiramente. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente quer... Uou, 128 isso aqui. Uau, 128 eu vendo. 128 é seu. Olha, 49 não é ruim, não. Olha, 49 é bem decente. A galeria aqui tá ruim. Cara, vinho. O vinho aqui tá super barato, né? Vinho a 18 é muito barato. Vou encher o Pandu aqui de vinho. Tá ótimo. Aqui tem grão, tá vendo? E o grão aqui é bem barato, tá vendo, galera? Legal. Então, eu acho que eu vou aqui mesmo, tá? Mercador. Conversar com ele. Eu quero conversar com você. Hello there. Eu quero não formar uma caravana. Eu quero comprar uma oficina, mas não do prateiro. Deixa eu ver se tem outra oficina melhor aqui. Conversa. Pera. Você só faz a caravana? What? Você não vende oficina? Oh, no. Esse cara aqui é tinturaria. Vou conversar com ele. Eu cliquei errado, mas tudo bem. Você tá fazendo oficina exatamente por turma. Né? Tanto faz, então. Esse cara aqui tem 242 de influência. Esse cara é 164. Tranquilo. Centro. Ok. Vamos conversar com esse cara aqui mesmo? Pra eu comprar a oficina dele. Quero comprar essa oficina. Vai custar 13.600, ok? Eu quero. Perfeito. Caravana, não. Por enquanto, não. Só que eu quero mudar exatamente o que é produzido nessa oficina aqui. Como que a gente faz isso, galera? Vou vir aqui em missões. Perdão. Em clã. Vou vir aqui em outro. Essa oficina aqui em Jalmares é um prateiro também, tá vendo? Eu quero mudar a produção e eu gostaria que ela começasse a produzir cervejaria. Eu acho que cervejaria só leva grãos, galera. Eu espero que eu não esteja errado, tá? Se eu estiver enganado, pode ser que seja bem ruim aqui. Mas tudo bem. Pum. Pronto. Ok. Gastamos uma grana e mudou pra cervejaria. E eu estou feliz com isso. Tranquilo? Tranquilo, né, galera? Beleza. Ah, eu preciso participar de um torneio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá pra participar. Eu quero ir pra arena. Não tem torneio aqui. Tranquilo, ok? Vamos pra Rout. E daí qualquer coisa eu vou pra Sunnyopa depois. O fato é que Jalmares, eu acho, vai ser uma bela produção de cerveja. Se não é uma bela produção de cerveja, nós vamos começar a ganhar bastante dinheiro, tá, galera? Mas vamos lá. 57 saqueadores. Uau. Cara, eu quero participar dessa guerra aqui. Sai. Será que dá tempo? Não deu tempo. Não deu tempo, não. Ok. Os caras já tinham terminado. Perfeito. Ok. Não tem problema, não. Vamos vir aqui, galera. E vamos... Deixa eu fazer comércio aqui, primeiramente. Uma coisa que eu queira vender. Não necessariamente. Talvez tenha coisas que eu queira comprar. Porque tem cerveja. Tem minério de ferro. Não tá tão caro. Olha, 45 não é dos melhores. Por 89 também não é dos melhores. Cara, não tem nada. Sério. Não quero comprar minério de ferro. Tipo, cerveja esse preço aqui não tá terrível, né? Eu consigo vender cerveja a 50, tranquilo. Mas também o lucro não é tão maravilhoso. A produção tá começando a ficar baixa na minha concepção. Pra ser muito sincero. Vamos lá, galera. Vamos pra arena. Sério que não tem nada na arena também? Oh, God. Tavernas. Deixa eu ver se tem alguém aqui decente. Opa. Isso é patrulha. Eu confundi com comércio, galera. Ok. Tá bom. Esquece esses caras aqui. Tem um esconderijo aqui, ó. Nós podemos... Vamos cuidar daquele esconderijo, né? É que eu não tô achando nenhuma luta aqui, né? Nenhum combate. Vamos cuidar do esconderijo. Esconderijo, ele é tiro certo, né? Primeiro, vamos ver se tem alguma missão pra esse esconderijo. Geralmente, quando tem esconderijo, galera, você tem missão, tá? Você tem... Opa. Vou orçar com esse cara aqui. Hello there. Vem cá. Eu quero... Eu acho que eu já perguntei. Eu quero saber se você tem algum problema. Estação da cobre-cavalos. Peço ainda mais alto que ele cobre os homens. Os animais se roubem as hostas. Os homens na frente. Não mantiver o nosso estoque em alto. O inimigo vai sobrepujar. Preciso de mais cavalos. Especialmente, precisamos de quatro que devem ser do tipo palafrã e das terras médias. Custa cerca de 1.150 denários. Fornecido por você. Você também vai precisar de cavalaria. Trazer cavalados. Uma bolsa com 2.200 denários. 2k de uma vez por 4 palafrãs. Pior que eu tinha alguns até pouco tempo, galera. Tá bom. Eu vou trazer os cavalos na minha própria mão, ok? Assim que a gente achar... Acabou a missão? Deixa eu subir lá pra cima. Tá? Vou subir aqui. Depois eu vou vir cuidar desse lugar aqui. Acho que isso fez o suficiente. Ajuda com os bandidos. Exatamente, ok? Conversa aí. Posso perguntar qual que é o seu. Me falar que você tá com um probleminha. Quer que eu vá atrás deles. Ok? Caçarei três gangues de... Ah, não quero ficar caçando bandido, cara. Caçando bandido é chato. Não quero caçar gangue de bandido. Eu quero... Eu quero eu mesmo ir atrás. Vou fingir que eu vou caçar gangue de bandido aqui pra vocês. Deixa eu ir nesse esconderijo aqui. Tá noite? Tá noite? Quase a noite, né? Ok. Vou levar o Najum, que tá muito bem equipado. Muito obrigado. E eu quero levar pelo menos um besteiro também. Eu acho que sempre vale a pena. Ok? Let's go, galera. Vamos entrar aqui nesse esconderijo e vamos dar um jeito neles. Dessa vez eu não coloquei a galera pra me seguir. Tá? Tô sozinho. Vamos ver se eu acerto. Acertei. Mais um. 36 de dano. Hello there. Au! Me acertou. Filho da mãe. Au! Para! Meu Deus, que dificuldade. Me segue aí, galera. Vem comigo. Ok, galera. Headshot. Eu vi muito counter-strike na minha vida. Out. Beleza. Morta com sucesso. Tomei muito dano aqui, né? Então, não estou na minha... Vem pra cá, por favor. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Ok. Eles fazem muito barulho, né? Esse é o problema de mandar a gangue vir com você. Geralmente eles fazem muito barulho. Cara, aquele cara ali tá no chão. Eu acho que aqui, assim. Yes. Mais 32 de dano. Beleza. Três flechinhas. Esses caras são... Au! A cabeça. Agora sim na cabeça. Nossa, galera. Nossa, tá feio aqui. Para de tomar dano. Mandar esses caras me seguirem. Por favor, vem comigo. Vamos lá para aquela clareira agora. Acho que a gente... Opa. Errei feio. Errei rude. Yes. Pronto. Quem? Acertaram algum cara ali para trás. Eu acho. Acho que não foi eu, não. Tem mais gente aqui? Cadê? Ah, investe aí, velho. Eu não tô... Eu não tô enxergando mais nada. Só... Só vai para cima dos caras e voar. Eu realmente... Tinha um cara ali e eu nem tinha visto, galera. Tinha um cara ali e eu nem tinha visto, para ser muito sincero. Ok. Já é hora de pegar o líder dos bandidos. Posso duelar com ele? Posso. Posso colocar todo mundo para atacar? Posso também. Ah... Acho que vou duelar. Pois bem. Ouch. Oh, dá para parar, pô? Oh, não. Eu perdi, galera. Eu perdi. Crap, 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 crap. Ah, tá bom, né? Vamos atrás dos palafrães aqui. Não acredito, galera. Sério. Fazia mais ou menos uns 500 anos que eu não... Não perdia de bandidos comuns, galera. Vou ser muito sincero. Ok, ok. Vamos enviar as tropas aí. Aparentemente eu não estou tão bem assim, ok. Prende todo mundo. Prende todo mundo. Perfeito. Pega essas tranqueiras aí. Maravilhoso, ok. Perfeito. Menos uns. Tem mais uns bandidos ali. Vamos pegar eles. Infelizmente o fato de eu estar carregando prisioneiros me deixa bem mais lento, né? Um problema gigantesco. Eu falei para o cara que eu ia caçar esses caras, então... Deixei para cima deles. Ok, ok. Viu tropas. Perfeito. Pronto. Ótimo. Essas tranqueiras aí, ok. Esses bandidos aqui são bandidos comuns, né? Não é para dar problema. Tá bom. Já conclui a missão com os bandidos, beleza? Eu cliquei aqui sem querer. Esse cara aqui é o cara que quer cavalaria, salvo engano. Deixa eu vir aqui e tentar buscar os cavalos. Vamos para a frente de Terra Média. Inclusive eu deveria... Cara, eu tenho cinco, ó. Na verdade eu tenho. Eu deveria ter entregado isso aqui. Sobre a tarefa que você me deu. Estão seus cavalos. Não sabia que eu tinha, galera. Ah, o Aquinha fazendo uma kiss, né? Opa, ganhamos de renome. Yes. Concluímos a missão. E minha relação com agora subiu um pouquinho. E além disso, nós estamos no nível dois. Yes. Significa que eu posso ter mais companheiros? Exato. Boa, boa, boa. Maravilhindo, na verdade. Cadê a cidade daqui? Cadê a cidade principal? Tem um castelo só. Comprar produtos. Não está compensando em comprar nada. Eu preciso me recuperar. Essa é a grande verdade, né? Posso vir pra... Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Eu não preciso exatamente lidar com aquele esconderijo de bandidos por enquanto, né? Pelo menos não até eu me curar. Deixa eu esperar me curar aqui, galera. Eu já volto com vocês. E galera, eu estou chegando aqui em Saneupa. Deixa eu ter um comérciozinho aqui pra gente fazer. Opa, a cor aqui está valendo a pena vender. Cor até sem. Dá pra vender. Óleo também aqui está com um preço bacana. Melhor de prata não. Vinho tá mé. Vinho tá mé. Ceramicazinha aqui. Tá ok. Até 40 dá pra comprar cerâmica. Perfeito. Melhor de prata está ok. Pra gente comprar aqui e revender em algum lugar. Veluda 90 eu aceito. Veluda dá pra comprar até 100. Não mais que isso. Ok. Vamos pagar isso aqui pra gente fazer uma grana mais pra frente. Ah, como é que está aqui? Tá legal. Poderia formar alguma coisa aqui também, né? Mas por enquanto eu acho que está de boa. Vamos... Deixa eu ir pra arena aqui. Tá. De fato tem um torneio. Vamos entrar nesse torneio, galera. Vamos entrar nesse torneio. Será que o torneio vai ficar mais difícil agora que eu evoluí? Sinceramente não sei. Ah, pula rodada aí. Vamos postar o máximo possível. Entra. Oh, crap. Me deram um cavalo. Eu sou muito ruim no cavalo, né? Eu já falei isso pra vocês. Eu já falei isso pra vocês. Deixa eu pegar outro cavaleiro ali. Porque senão ele vai fazer caquinha. Vamos lá. Ok. 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 Cavalinho a menos. Sério? Oh, fuck's sake. Tá bom. De cavalo não dá, galera. De cavalo não dá, tá? Felizmente nós perdemos. Yes. Cavalinho não dá. Cavalinho não é comigo, galera. Não adianta. Não adianta, tá? Lança no cavalo comigo. Lança definitivamente não é comigo. Volta aqui, pô. Eu esqueci de uma coisa, galera. Eu quero vender os prisioneiros. Calma. Calma. Meu Deus, eu tô muito lento. Por que eu tô tão lento? Rebanho ali tá contando demais. Deve ser isso. Deixa eu vir aqui no distrito. Esse cara. Esse cara é horrível. Vendo os prisioneiros aí. Tranquilo. Pronto. Isso aqui já dá um up na nossa velocidade. Vem aqui pra Misséia. Let's go. Galera, tem 19 bandidos aqui correndo, tá vendo? Vou atrás deles. Eles provavelmente vão correr por muito tempo. A pontezinha tá aqui perto. Talvez não tenha sido o melhor momento pra eu correr atrás deles, mas eu acho que vai dar pra pegar. I don't know. Vai saqueadores ali juntos. Cara, por que que eu estou tão lento? Não faz muito sentido. Tá diminuindo o rebanho, né? Tô com um cavalo demais. Essa é a grande verdade. Tem que desfazer de alguns cavalos aqui. Senão, eu nunca vou conseguir. Ah, whatever. Vem pra cá. Vamos desfazer de alguns cavalos aqui, porque senão não vai rolar. Vem pra cá. Ok. Eu quero ir pra taverna. Uh, muita gente aqui na taverna, hein? Será que tem alguém... Opa! É medicina, ok. Você nada... Você tem patrulha, que é bem decente. Um belo patrulheiro esse cara. Você tem tática, tem liderança. Nada que me interesse exatamente. Eu gostaria de comerciantes no geral. Ou alguém com engenharia muito alta também, que seria interessante. Não, não. Não, não. Ah, infelizmente, apesar de ter muita gente aqui, nada que me interesse. Vamos no comércio rapidinho. Uau! Cerâmica por 90. Primeira vez que eu vejo isso lá. De verdade, eu vou vender tudo, hein? Olha a grana que a gente fez. Uau! Olha o por 64 tá ok. Olha o por 64 tá ok. Vinhozinho aqui também. Deu um pouquinho. Tem muito vinho, né? Então, não vale a pena ficar segurando. Vamos comprar esse minério. Não vale a pena. 949 não é o melhor preço. Veludo a 91 dá pra comprar. E é isso, né? Perfeito, ok. Será que tem... Tá tendo torneio, né? Vamos ver se a gente sai melhor agora, porque a coisa tá feia. Tô subindo meu renome, galera. Porque daqui a pouco, ó, né? Eu quero me alistar a algum... Oh, esqueci de apostar. Crap, crap. E agora tá bem mais tranquilo. Olha o tanto que meu Atléticos é ruim. Sou muito lerdo. Out. Out. Bem. Esqueci de apostar, galera. Que porcaria. Aquela ali aposta que dá mais dinheiro. Mas tudo bem. Vamos lá. Ah, de novo. Ok. Calma. 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 Tá bom. Ah. Assim, cagada, galera. Porque eu acertei um golpe mortal naquele cavaleiro, né? Cavalaria? Não. Ok. Espada e escudo eu me garanto. Espada e escudo eu me garanto. É um pouco mais fácil a espada e escudo. Tá. Perfeito. Ok. Entrei. Espada e escudo de novo. Tamo tranquilo, né? Esse cara tá bem investido? É. Mais ou menos. Ele... Ataca bem rapidinho, até. Se eu vacilasse ali, provavelmente eu perderia. Ok? Ganhei um cavalinho. Boa. Perfeito. Deixa eu vir pro comércio aqui de novo. Porque eu esqueci de vender um pouco dos meus cavalos, né? Tava falando que eu tinha um monte. Poderia vender essas mudas aqui. Gente, tudo aí tá ótimo, né? A gente ficou com 6k de carregamento. Eu não tô usando isso tudo. Como é que eu fiquei de rebanho assim? 0.68. Eu preciso colocar mais pessoas. Na real. Ou então ter mais cavalaria, talvez. Ah. Eu posso contratar cavalaria... Cavaleiros. Seria decente, na real. Fazer isso. Vamos ver aqui o que eles têm de armadura. Por curiosidade. Eles têm uma armadura muito melhor. O que eu tô usando é boa, galera. Mas ela não é assim, insanamente boa, sabe? Dá pra... Dá pra achar coisas melhores aqui dentro do jogo. Definitivamente não. Tá bom. Em teoria, pra gente tá um pouco mais rápido agora, né? Só que... Eu ia fazer um comércio nessa região aqui. Eu acho que faz tempo que eu não venho pra essa região. Vamos pra lá. Ok, galera. Agora os caras tão me sacanando, né? Agora eu vou pegar eles. Agora tá de sacanagem, pô. Agora eles não têm pra onde correr. Assim, infinito. Ah, na... Pelo menos não foi na... Na cidade. Achei que a gente ia tretar na cidade, mas não. Ok. Whatever. Whatever. Só vai. Só vai. Dá licença da frente. Vamos de arquinho mesmo. Eu preciso de uma arma de duas mãos. Cadê os caras? Tô cego. Não tô enxergando ninguém. Só tô acompanhando meu cavalaria. Ah, tá ali. Pronto. Em teoria, é pra eu ser um bom atirador de arco mesmo dentro do meu cavalinho. Out. Tô parado aqui, né? Se esse exército fosse um exército decente, galera, provavelmente eu estaria morto agora. É aí. Bom quando você tá atacando muita gente assim, é que dificilmente você vai errar uma flecha, né? E por onde você tentar passar, vai ter gente. Ok? Isso aqui é bom pra treinar arco. Ok. Menos um. Menos dois. Menos três. Mais algum? Não, né? Acabou. Acabou? Acabou. Perfeito. That's it. Vamos ver se a galera aqui... Cara, eu não quero prisioneiro. Não, 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 não. Prisioneiro só serve pra deixar a gente lento. Eu preciso evoluir mais alguns caras. E eu estou pensando seriamente em buscar cavaleiros que ficam montados com arcos também, né? Eu acho que essa seria uma bela adição. E salvo engano, cavaleiro arqueiro, salvo engano, eu pego nessa região, tá? Salvo engano, galera. É, eu acho... É, vamos fazer uma rota por esse lugar aqui. Por esse lado aqui. Por aqui. Daí a gente desce pra cá. Eu vou tentar pegar alguns cavaleiros arqueiros aqui, se é possível. Vou começar a recrutar esses caras. É isso. Let's go. Galera, eu tô distribuindo os pontos do meu irmão aqui. Agora que eu reparei que ele não tá distribuído, tá? Vamos fazer isso aqui. Aumentar. As cartadas podem ser doadas para tropas e aumentar a experiência. Bem interessante. Aumenta a moral do grupo. Moral do grupo também é bom, né? Moral do grupo. E aqui, não pago salários para soldados feridos. Interessante. Aumenta o crescimento de lares no vilarejo pra 20%. Interessante pra quem vai liderar vilarejos, né? E ganho de influência por doar tropas é aumentado em 25%. O imposto de projetos é 20% mais eficaz. Isso também é bem importante pra gente, né? Deixa isso aí, mal. A chave, ele pegou algumas coisas aqui. Nesse caso aqui, eu quero isso. Aqui você ganha um de influência em cada questão resolvida. Aumenta em 30% ganho de influência nas batalhas, que é importante. 20% de evitar falha crítica na persuasão. Chance 10% de melhorado de sucesso e persuasão em dobro. Isso aqui é melhor. E esse caso aqui aumentou o ganho de relacionamento com o mesmo gênero de 20%. Aumentou o ganho de relacionamento com o gênero no oposto de 20%. Sei lá, tanto faz. Aqui em liderança. 2 de experiência pra todas as tropas no grupo. Ou 4 de experiência para tropas de categoria 1 e 2. Bom que ele evolui mais rápido, né? Cada tropa de guarnição ganha mais strength de XP por dia. Hum, acho que isso aqui é. Atacante, 4 de moral no início da batalha, quando você estiver atacando. Aumenta em 50% a data de recrutamento para prisioneiros de categoria 1 e 2 e 3. Aumenta em 50% a data de recrutamento para prisioneiros de categoria 4 e 5 e 6. 8 de moral no início da batalha, quando você estiver defendendo. Acho que no ataque é melhor. Autoridade, a guarnição da cidade fica 20% mais eficaz. Isso aqui é interessantíssimo. Mais uma realidade da cidade por dia. Acho que é melhor. Eventualmente vai ser melhor. 50% o ganho de renome das batalhas. As tropas recrutadas começam com um adicional de 200 de experiência. Isso aqui é muito legal. Muito bom, galera. Isso aqui é muito bom mesmo. Tropas de categoria 3 mais sob seu comando ignoram recusos devido a baixa moral. Os riqueiros são não banidos. Não bandidos são convertidos 30% mais rápido. Isso aqui é bem melhor, com certeza. Aumenta o tamanho do grupo em mais 5 para cada cidade que você controlar. O herói... Os heróis geram experiência compartilhada. Aumenta a segurança em uma cidade em mais 5 por dia, enquanto ele espera. É uma penalidade moral por recrutar prisioneiros na sua facção. Ah, esses dois são bons, mas eu acho que isso aqui é melhor. Ok. Cara, tem muita coisa aqui em comércio. Eu vou fazer o contrário dele, né? Porque eu sou mais focado em caravana. Eu vou colocar ele ao contrário. Oficina. As oficinas tomam nota dos rumores comerciais. Redução de 15% da penalidade, ok? Isso aqui é o quê? Dobre o ganho de relacionamento por resolver questões com artesões. Dobre o ganho de relacionamento por resolver questões com os mercadores. Gosto dos dois? Vou pegar isso aqui. Tanto faz. Não vai fazer diferença pra mim. Cada oficina se torna mais lucrativa, ok? Vou pegar essa. Tática. Uau. Tem bastante tática também, né? Seu inventaria sofre 10% ou menos de dano. Isso aqui é muito interessante. O inventaria causa 10% ou menos de dano. A cavalaria sem simulações. Em simulações. Penalidade moral por baixas. Gosto das duas? Tanto faz. As tropas causam 10% ou mais de dano. Em simulações, terrenos de neve e floresta. 5% ou mais de dano em simulações de terrenos abertos, como planícies, estepes e desertos. Tá, vamos nos especializar em estepes e desertos. 10 para o tamanho do grupo. Seu exército perde coesão 5% ou mais lentamente. Mais um. Tropa se junta a você ao lutarem em esconderijos. Tropa da sua formação ganha uns 5% de velocidade de movimento quando estiverem menos de 500 soldados. Cara, as duas coisas são interessantíssimas aqui. Porque essa velocidade de movimento, galera, faz muita diferença no quando você tá no meio da guerra. Mas mais 10 para o tamanho do grupo é melhor. Ainda mais pela posição que ele tá. Treinamento. Bônus de 3% maior em todas as simulações de batalha. O bônus de 10% maior em simulações contra grupos de bandidos. Tá, eu não vou ficar caçando bandido o tempo inteiro, então fica aqui. Provisador não sofre moral pelo estado de desresenção em batalha nem sai disparado ao sofrer ataque. Tá. 25% a menos de homens ao invadir e escapar de um povo avente setiado. Diminuir a duração do estado de desresenção depois de romper os cercos e infusões em 15%. Você pode escapar das batalhas deixando para trás 50% menos soldados. Tanto faz. Tanto faz. Deixa eu pegar o restante aqui, galera. Ok, galera. Eu fiz algumas mudanças aqui nos meus personagens, tá? Inclusive, eu quero até ver quanto que eu posso colocar no grupo agora. 110. Yes. 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 Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê, galera? O que que acontece? Eu evoluí o meu irmão que tá como intendente aqui se a gente olhar. Olha só. Ele tá como intendente, tá vendo? E ele é um intendente insano agora. Ele aumenta em 40, tá vendo? O tamanho máximo da quantidade de pessoas que eu posso ter no meu time, né? Então, por conta disso, galera, por conta disso... Cara, eu tô com algumas penalidades aqui, mas eu não tô dando muita moral pra isso, tá? Eu também não tô conseguindo enxergar tão longe, né? Mas eu devesse modificar alguma coisa aqui. Conseguindo ver ninguém. O que que é aquilo? E aí, galera? Era que eu errei. Errei de novo? What the fuck? Deus do céu. Não acerta ninguém. Ok. 71 de dano. Cabeça. Headshot. Tá. Meu precisão é muito bom. Eu esqueço disso. Aí eu fico tentando atacar acima, né? E a ideia não é essa mais. Mais uma cabeça. Essa agora eu errei. 43 de dano. Ah, hein? Sério? Tá, agora vai, né? Pronto. Cadê a galera? Correu? Vai correndo. What the fuck? Ok. Menos um. Menos dois. Cadê? Tem mais alguém? Não, né? Tá bom. Whatever. Fugiu um. Tá ótimo. Eu... Cara, campones do império é interessante. Recrutar esses caras. Podem virar bons... Bons exércitos, né? Tem alguns camponeses aqui. Eles vão virar exatamente recruta imperial, né? Tá ótimo, né? Eu não ficar recrutando esses caras inúteis demais. Porque eu já comentei com vocês que eu quero exatamente conseguir... Eu vim pra cá agora. Eu quero exatamente conseguir recrutar alguns cavalos arqueiros, né? Alguns arqueiros montados a cavalo, né? Justamente pra que eu consiga liderar eles e tudo mais. A minha ideia é ter uma cavalaria bem forte, né? Talvez... Talvez alguns arqueiros, mas principalmente uma cavalaria bem forte. Acho que isso faz sentido. Deixa eu mandar esses caras rusharem de uma vez por todas. Não quero perder tempo aqui, não. Let's go. Basicamente, eu tô treinando meu exército aqui, galera. Nada mais do que isso. Opa. Ok. Headshot. Errei. Errei de novo. Simplesmente por isso, né? Ok. Acertei. Mais um. Errei. Menos um. Menos dois. Ei, amigão, corre, não. Tem uns caras correndo, outros não estão correndo. Galera não... Meio que não tá se ajudando aqui. Mais alguém? Não, né? Aquele kill era pra ser meu, né? Aquele kill era pra ser meu. O cara pegou ele na malandragem aqui. Tudo bem. Onde eu tava indo? Era que ia um pra ela. Acho que era. Let's go. Galera, e finalmente eu peguei isso aqui, ó. Tá vendo que maravilha? Arqueira montada. Que reduz a penalidade de precisão montada de 30% ao usar um arco. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é insano. Isso aqui era exatamente a habilidade que a gente precisava. Aposto que eu estou atacando bem melhor agora de arquinho, né? Mais um torneiozinho. Let's go. Entrar no torneio aqui. Não tô fazendo nada. Vamos ver se esse torneio aqui faz sentido pra gente. É uma lança decente, né? Entrei. Ah, meu Deus do céu. O que eles insistem, né? Let's go. Calma. Vem aqui. Ao menos cavalgar, eu cavalgo muito bem, tá? Tá bom. Ao menos... O que eles desse cara aqui... Tá. Preciso realmente... Conseguir enxergar esse cara. Ok. Tá bom, né? Beleza. Meu Deus. Terrível. Sou muito ruim em acabar com o lance e tudo mais. De novo. Oh, God. Conseguir derrubar esse aqui já tá bom. Não consegui. Yes. Atacar por cima. Beleza. Menos um. Por cima é melhor no geral pra atacar cavaleiros. Ok. Menos um. Ok. Pode ir de novo. Beleza. Tá bom, né? Então a gente tá acertando quem sou eu. Tomara que não seja cavalo. Pelo amor de Deus. Ok. Espadinha e escudo. Espada e escudo. A quinha se garante aqui, galera. Ó lá, ó. Pá. Pronto. Opa. Gira, gira. Acertou o primeiro, galera. Já era. Acertou o primeiro. Já era. Creio eu que seremos o campeão aqui. Vamos sem escudo agora? Só pra zoar. Só pra zoar, galera. Ó. Ó, caramba. Ai, ai. Tá bom. Talvez estivéssemos zoando demais, né? Uh. Quase que eu perdi. Tudo bem. Ah, a zoa do arca aqui quase que deu errado. Estou indo na taverna. Não tem nada aqui. Então, ótimo. Comércio eu já fiz. Esse cara aqui quer. O cervejeiro quer. Tá bom. Vamos pra Misséia aqui. Let's go. E de Misséia, talvez eu já corra direto aqui pra ficar only, carom, e a gente vai... Pera. Vou sair do rumo. Vou sair do rumo, galera. Opa. Mais um filho. Yes. Educação deles. Ok. Eu quero... Educação em Blacksmith, talvez. Pode ser. Iniciar uma corrida. Fabricar. Tá bom. Fabricou. E ele ganhou mais um ponto de qualquer coisa. É nóis. Pronto. É nóis. Pronto. Let's go, galera. Vou chegar aqui em Misséia. Definitivamente eu tava vendo o mapa errado. Eu queria vir pra Macaéia e descer pra cá. Enfim. Fiz bobagem, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que dá pra vender aqui. Uh. Isso aqui tá com um precinho bacana. Vou fazer uma grana aqui. Vou manter cinco deles. Nérezinho de prata aqui também dá pra vender alguma coisa. Tá bom. Veludo definitivamente é ruim de vender. Uh. Linho tá ótimo de vender. Óleo também. Ferramentas eu vou ficar. Vinhozinho eu tenho bastante. Eu vou manter. Por enquanto tá tranquilo. Cara, o grão aqui tá extremamente caro. Uau. O grão tá insanamente caro. Vou comprar essa cerveja aqui. Beleza. Algodão seria interessante. Seda, galera. Seda muito bom de vender também. A gente passa por vários lugares que... Vai fazer uma grana aí. Beleza. Ok. Taverna. Esse cara aqui. Tem tática. Tem liderança. Tá. Tática e liderança não me ajudam. Pra ser sincera. Não porque eu estou querendo fazer, né galera. Vamos pra lá. Eu desci pra cá de bobagem. Eu não deveria ter descido pra cá. A ideia era justamente andar nesse território aqui. Não, pera. Eu vou dar volta à toa aqui. Vem pra cá. Pra cá, pra cá. E a gente desce. Porque eu acho que os cavaleiros estão aqui embaixo. Eu sinceramente acho. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse episódio. Esse episódio já ficou bem longo, tá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários. Pedindo por mais episódios. Muito mais que pra ter vocês comigo. Um abraço do Acre. E até mais. Tchau, tchau.